Oi pessoal, a videoaula de hoje será desse lindo tapete retangular, olha que lindo. Eu prometi pra vocês que eu ia fazer videoaula através dessa encomenda, até um jogo de banheiro encomenda. Eu resolvi trazer o passo a passo pra vocês. Eu vou deixar a fotinha aqui de um par rosa, que daí eu fiz, aí eu falei que eu ia fazer videoaula pra vocês. Então, ele ficou medindo de comprimento 66 e de largura 52, ficou bem grandinho. E ele ficou pesando 375 gramas, porque ele tem o peludinho, ele tem 3 carreiras de peludinho. Aqui vai duas e aqui vai uma, tá bom? Então, bora pra videoaula. Então, pessoal, o material que a gente vai tá utilizando pra gente fazer aqui nosso tapete, ó, as flor. Eu não vou fazer a videoaula da flor, porque eu já tenho essa flor, já tenho o passo a passo dessa flor no canal com o tapete Jano, jogo de banheiro Jana. Então, você vai lá, eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo dessa flor catavento e a união do square lá, tá bom? E aí, aqui, eu vou ensinar o tapete. Então, pra fazer a flor, gente, eu utilizei esse azul aqui, pra vocês saberem qual o azul que eu usei nessa videoaula. Ó, 913 e é o castanho. Você pode usar a cor que quiser. Se você quiser fazer também o quadradinho da vovó aqui, em vez da flor, você também pode, né? Que fica mais rápido ainda também. A cor aqui é 9392. O folha. Pra folha, né? Aí, o peludinho, eu usei. Esse aqui é uma encomenda que eu tô fazendo de jogo de banheiro. Eu aproveitei, vou aproveitar e fazer o passo a passo pra vocês, ó. A cor é 2012, é o azul candi. Muito lindo. É o barroco decora e luxo. Olha que lindo que ele é. E aí, eu usei. Esse aqui é da Polo. Ó, a cor é 2373, barbante número 6, 627 metros, tá? Do azul bebê. Aí, eu fiz um tapete sobre tudo isso. Aí, esse azul aqui. Eu rasguei ali, gente, deixa eu ver. Na hora que eu fui. Não, é 994, ó. Eu tinha rasgado. Ele é o turquesa, tá? Ó. Ele é o turquesa da Polo. 627 metros, barbante número 6. Sobrou isso daqui, ó. Não é essa cor que tá na foto, tá, gente? É um turquesa. Não é essa cor aqui que tá na foto. Pena que não foca a cor, né? Aí, na flor, gente, eu coloquei meia pérola. Eu colei meia pérola. Usando essa cola aqui. Até comprei mais uma, que é a cola jeans. Ela é muito boa, que o tubinho dela aqui é fininho. Ó. E é prático pra tá colocando a cola ali na... Pra colar meia pérola. Cola muito bem essa cola. Aí, agulha 3,5. Aqui foi a minha cachorrinha, gente, que mordeu. E a tesoura pro arremate. Então, bora pro passo a passo. Eu vou ver se eu faço a tampa do vaso. Se eu não fizer, a gente vai ficar só o tapete, tá? Pra videoaula. Eu tô aqui fazendo esse... Eu vou fazer essa videoaula, mas assim, eu tô na correria, tá, gente? Na correria mesmo. Então, se eu fizer o tapete ali, eu vou ver se eu consigo a tampa do vaso. Mas se eu não conseguir, vai ser feito só o tapete, tá bom? Então, bora pra aula. Gente, voltando aqui. O tapete, a gente vai trabalhar todo com a 3,5. Mas somente na parte do peludinho, aí eu vou usar a número 4, tá? Já tá gasto aqui, mas é a número 4. Por quê? Porque ela deixa mais soltinho pra trabalhar com ele. Porque pra desmanchar esse peludinho é complicado, porque ele engata. Então, trabalhando com a agulha número 4, ele vai soltar mais, tá bom? Então, a 4 é pra usar só na parte do peludinho. O restante do trabalho é com a 3,5. Tá bom, pessoal? Então, bora pra aula. Então, pessoal, vamos lá. Ignora esse fio aqui, gente. Ele tá carregando o meu celular, tá bom? Então, aqui, gente. Eu peguei aqui o square já pronto. Eu vou virar ele ao contrário. Esse fio aqui depois eu vou tá cortando só e passando a colinha, tá? Que já tá tudo arrematado. Eu só esses fiozinho aqui eu vou cortar e passar a colinha. Então, olha só, gente. Dou um conselho pra quem é iniciante. Faça todas as flores primeiro, arremata todinha elas. Esse fio aqui não é o de dentro, ó. Tá tudo arrematado de dentro. Esse aqui eu só vou cortar, somente cortar e passar um pingo de cola. Faça todas as flores e depois faz a união, tá? Como eu ensinei lá, que não precisa cortar o fio. Você faz a união sem cortar o fio. Então, faz, trabalha em produção. Uma coisa que eu digo pra vocês. E sempre já arremata o fio. Vamos virar ele do avesso. Por quê? Porque pra trabalhar com o peludinho, se você trabalhar com ele do avesso, na hora que você virar, fica o peludo bem pra cima. Quando você trabalha do avesso, com a peça do avesso. Só depois daí você tem que virar a peça novamente pro direito pra trabalhar com o barbante, tá? Agora nós vamos virar ele do avesso, que daí o peludinho fica bem pra cima. Tem que trabalhar o peludinho do lado contrário. Pra ele ficar com o peludinho mais pra cima, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, no dos leques, aqui, ó, nessa ponta do leque, nesse primeiro aqui do leque, ó. Leque maior, o leque, né? Eu vou dar um nó aqui no meu fio. Faz tempo que eu não gravo passo a passo, gente, eu tô na correrinha. Ainda mais que é, tipo, mês que vem é dia das mães, tô fazendo bastante pano, bastante chinelo. Ó, eu dei um nó, aqui a gente vai permanecer o leque, tá? A gente vai fazer, ó, trabalhando com a número quatro, três correntes, que me vale com um ponto alto, entra aqui dentro e faço mais dois pontos altos aqui dentro. Ficando com três pontos altos. Você faz duas correntes, entra aqui novamente, já vai segurando teu fio, e coloca mais três pontos altos aqui dentro, tá? Ó, fica um leque de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Agora, você faz duas correntes, aí, você vem aqui nesse espaço aqui, ó, e faz dois pontos altos aqui dentro. Eu trabalhei com dois pontos altos esse tapete, tá? Senão, ele ia ficar mais pesado ainda. Ele pesa um pouco mais também, porque ele tem o peludinho, o peludinho ele pesa, né? Então, por isso que ele sai mais pesado. E eu trabalhei dois pontos altos no tapete todo, só que muda, né? Pra ele ficar mais econômico, tá bom? Ele ficou mais pesado por causa do peludinho. Ó, faz duas correntes, vem aqui dentro do outro espaço, e faz dois pontos altos. É bem rápido de fazer esse tapete. Duas correntes, você vem aqui no canto, e faz um leque, em cima de leque. Você faz três pontos altos, duas correntes, entra aqui dentro, e três pontos altos, ficando com um leque. Ficando assim aqui, nessa parte do canto aqui, né? Agora, a gente vai virar o tapete, a gente vai trabalhar na reta aqui. Então, você faz duas correntes. Cada espacinho agora, você vai colocar dois pontos altos, ó. Dois pontos altos, duas correntes. Vem no espaço, dois pontos altos. Duas correntes. Agora aqui, ó, chegou na divisão aqui, na parte que você uniu o tapete, né? Então, aqui, ó, um square. Aqui bem no meio, ó, bem no meio, onde tem um ponto baixo aqui, que você uniu, você vai colocar dois pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos no meio aqui, onde tem um ponto baixo. Duas correntes. Aí, você vem direto aqui no espaço, não é aqui. Vem direto aqui, ó, no espaço do outro, e você faz dois pontos altos. Duas correntes. No espaço, dois pontos altos. Então, tudo que você fizer desse lado e aqui, você faz aqui e faz aqui, tá bom? Duas correntes. Agora, você vem aqui, ó, na divisão aqui, ó, na união, e tem um ponto baixo aqui bem no meio, ó. Você entra aqui dentro e faz dois pontos altos aqui dentro. Aí, você faz duas correntes. Bem aqui no espaço e faz dois pontos altos. Duas correntes, bem no espaço, dois pontos altos. Duas correntes. Agora, você chegou aqui no leque, tá? Não vou mostrar, vou fazer mais rapidinho, tá, gente? Mas dá pra entender. Eu vou explicando bem direitinho. Chegou aqui no canto, você vai trabalhar como aqui. Chegou aqui no leque, agora, você faz um leque de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, vem no espaço, dois pontos altos. Duas correntes, vem no espaço, dois pontos altos. Duas correntes, vem aqui, ó, no leque, faz um leque de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, vem no espaço, aqui no espaço, e faz dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Quando é aqui na união, vem aqui nesse ponto baixo do meio e faz dois pontos altos. E assim vai fazendo igual tá aqui, aqui, igual tá aqui, faz aqui, beleza? Então, faz essa carreira, a gente vai fazer mais, ó, quando você vira, ó, você pode perceber, ó, como tem pouco pelinho aqui, ó. Quando você vira do direito, olha como ele é mais peludinho, tá vendo? Então, assim, vamos lá. E daí, quando eu finalizar, eu volto pra gente fazer mais uma carreira do peludinho. Então, pessoal, terminei aqui, ó. Aí, agora, eu fiz duas correntes, aí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, um, dois, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até no espacinho, ó. Do leque. Caminhei até no espacinho do leque aqui, agora a gente vai trabalhar leque novamente. Vai, sobe três correntinhas que me vale como ponto alto, entro aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Duas correntes, entro aqui dentro novamente e faço mais três pontos altos. Duas correntes, aí laço, aí você vem aqui, ó, no primeiro espaço, no primeiro espaço e faz dois pontos altos. Você pode fazer sem o peludinho, mas fica um charme, tá? Como esse, aqui as clientes tão amando. Pode fazer sem o peludinho. Duas correntes, vem aqui no espaço, ó. Dois pontos altos. Duas correntes, entro no espacinho aqui, dois pontos altos. Então, agora a gente ficou com, ó, três bloquinhos de dois pontos altos. Duas correntes, que ele vai aumentando aqui, tá? Aqui ele fica a mesma coisa. Mas aqui... Ele aumenta. Vem aqui, ó, faz duas correntes, vem aqui no leque e faz... Três pontos altos. Duas correntes, laço, três pontos altos. Aí, você faz duas correntes, ó, vai ficando assim. Agora, a gente vai pra reta do trabalho. Faz duas correntes, vem aqui no espaço e já faz dois pontos altos. Duas correntes, vem no espaço aqui, dois pontos altos. Duas correntes, vem no espacinho aqui, dois pontos altos. Duas correntes, vem no espacinho, dois pontos altos. Duas correntes, vem no espacinho, dois pontos altos. Duas correntes, vem no espacinho. Duas correntes, vem no espacinho, dois pontos altos. Duas correntes, espacinho, dois pontos altos. No começo é ruim trabalhar com o peludinho, mas depois você se acostuma, tá? Duas correntes, agora o último bloquinho aqui, dois pontos altos. Agora, a gente faz duas correntes, agora a gente vai trabalhar aqui em cima. Faz a mesma coisa que fez aqui. Vamos trabalhar o leque, vem aqui dentro do leque, trabalha três pontos altos. Duas correntes, laço, entra aqui dentro, três pontos altos. Duas correntes. Vem aqui no espacinho, ó, dois pontos altos. E vai trabalhando assim, tá bom? Aí, faz duas correntes, um espaço, dois pontos altos. Duas correntes, um espaço, dois pontos altos. Aqui no leque, leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Vira, duas correntes, vem aqui no espaço, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. E assim vai. Aí, você fecha aqui na terceira correntinha, como eu mostrei ali pra vocês. E aí, você já pode cortar seu fio. Que daí, a gente vai entrar com o azul bebê, tá bom? Aí, a gente vai trocar nossa agulha. Ó, quando você virar, como ele tá peludinho aqui em cima, tá bom? Então, bora lá. Vamos terminar, fecha na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. É, faz duas correntes e corta o fio, tá bom? Daí, vamos trocar o fio aqui pro azul bebê. É, faça a cor que tá fazendo aí, né, gente? Você pode tá fazendo outra cor aí. Então, pessoal, voltando aqui. Já acabei, já cortei, tá? Agora, vamos trabalhar com a peça do direito. E agora, trocando a agulha para três e meio. Se você tá acostumado a usar quatro, né? Então, continua com a quatro. Tem gente que usa só quatro, né? Tá. Então, vamos lá, gente. É, eu falei que não, que aumenta só aqui. Aumenta aqui também, né, gente? Aumenta aqui também. Aumenta aqui e aumenta aqui o grupinho de dois ponto alto. Então, vamos pegar aqui no canto, ó. No canto, com a peça do direito, com a agulha três e meio. Aí, vamos usar, eu vou usar agora o azul bebê. Aqui vão ser seis carreiras de repetição agora. Tudo igual, tá? Vai ser tudo igual trabalhado aqui, ó. Sobe três corrente, laça, vamos fazer o ponto leque aqui. Três pontos altos. Duas correntes, entra aqui dentro. E três pontos altos. Só repetição agora, depois que vai mudando. Gente, o tapete, quando nós estiver fazendo essa parte do azul bebê, ele vai ficar, parece que ele não vai ficar um tapete reto, tá? Eu já vou avisando pra vocês, pra vocês não dizerem, ai, o meu tapete tá ficando torto, não tá ficando reto. Depois, quando a gente ir pra umas carreiras aqui, ó, do azul, eu vou tá já aumentando aqui essa parte. Então, ele já vai endireitando e ele vai, no final, ele vai ficar bem retinho, ele vai ficar quadrado. É retangular que fala, né? Não, vai ficar quadrado, né? Porque ele é de largura também, fica bem larguinho, então é quadrado. Ele vai ficar bem quadrado, tá, gente? No começo, assim, quando fazer essas carreiras de repetição, ele não vai ficar retão, tá bom? Já vou avisando pra você não achar que o teu tapete vai ficar feio e errado, tá bom? Duas correntes, agora eu laço e eu venho no espaço, ó. Venho no espaço e faz dois pontos altos. Então, nós vamos fazer tudo que a gente fez aqui no peludinho, a gente vai fazendo esse aqui. Duas correntes, vem no espaço, só carreira de repetição. Ele dá um pouco de encolhida, por quê? Porque aqui é peludinho, foi feito com a agulha número quatro. E aqui você vai pro barbante, que a espessura é mais fina, né? E aí você vai com a agulha três e meio, aí é claro que ele fica um pouco mais ajustadinho o ponto. Mas depois ele vai se ajeitar. Não se preocupa que ele vai ficar retinho no final. Ó, e vai fazendo assim, tá bom? Então, eu não vou ficar mostrando tudo, porque é igual o peludinho que nós fizemos, ó. Nos espaços é dois pontos altos e no canto vai ser um leque de três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Assim, ó. Fica assim. Aí, aqui na reta é a mesma coisa, tá? Só vai fazendo duas correntes. É que na primeira aqui, ó, o fio fica vindo bem no barbante e atrapalha um pouco. Ó, laça, vem aqui no espacinho e faz dois pontos altos, ó. Peludinho ali entra dentro do barbante ali, ó. Dois pontos altos, duas correntes, vem no espaço, dois pontos altos. Duas correntes. Vem no espaço, dois pontos altos. É só trabalhando nos espaços, tá? Ó, e duas correntes. Então, assim, gente, vai ser a repetição agora, tá bom? É aqui, igual aqui. E essa reta é tudo no espaço, dois pontos altos, duas correntes, no espacinho. É no espacinho, tá? Ó, tudo nos espacinhos, ó. Depois do leque aqui, ó, já tem o primeiro espacinho, já faz aqui dentro. Então, você vai fazendo assim, gente, essa carreira e mais cinco, nessa repetição. Depois, a gente vai trocar o fio com outra cor. Se você quiser ficar com a mesma, pode ficar. E aí, ele vai ter uma modificação aqui. Daqui pra frente, ele vai ser modificado, tá bom? Mas, a partir daqui, com essa aqui, você vai fazer como foi feito o peludinho. Como eu te mostrei agora. Então, faz essa carreira com o azul bebê e mais cinco. Vai ficar seis carreiras no total, assim, de repetições. Depois, vai ter um aumento aqui na parte dos leques pra ele se ajeitando, pra ele não ficar torto. Beleza, pessoal? Eu volto com meus prontos. Gente, eu voltei rapidinho aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, pra não restar dúvida aqui, ó, tá? Quando você finalizar tua carreira, ó, na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo, né? E aí, você caminha, ó, até lá no espacinho do leque. Aí, você caminha com ponto baixíssimo até aqui dentro do leque. Aí, aqui, você faz o leque, né, de três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Aí, faz duas correntes e vai trabalhando aqui, ó, nos espacinhos com dois pontos altos, tá bom, gente? Só pra mostrar aqui pra vocês. Então, vocês percebem aqui, ó, que ele já dá uma encolidinha, ó, tá vendo? Ele dá essa encolidinha. Deixa eu... Ó, ele dá uma encolidinha e ele fica assim, ó, tá vendo? Parece que o teu trabalho vai ficar bem torto, ó, tá vendo? Porque ele dá uma diminuída. Aí, eu tô com o celular carregando, assim, aqui, gente. Aí, ó, ele dá essa diminuída. Mas, depois, que eu falar, que nem eu falei pra vocês, depois, quando a gente fazer aquelas carreiras de aumento aqui, ele vai ficar bem certinho, tá bom? Então, faça ali no total seis carreiras, assim, iguais. Pessoal, finalizei as seis carreiras. Gente, não é essa cor que tá na foto, tá? É um azul bebê clarinho. É que aqui tá chovendo. Deixa eu virar assim. Tá chovendo, daí dá sombra, tá? Esse barulhinho aí é de chuva. Então, eu finalizei aqui as minhas seis carreiras, ó. Ele fica meio arcadinho, como eu falei pra vocês, ó. Ele fica desse jeito mesmo, tá bom? Mas, agora, a gente vai fazer os aumentos. Então, agora, eu não vou mais trabalhar com essa cor azul bebê. Eu vou entrar com esse azul que eu tinha mostrado pra vocês. É tipo, é o azul turquesa, na verdade. Então, aqui, gente, eu vou começar... Tanto faz, dá pra começar. Eu vou começar aqui, ó, tá? Eu vou começar aqui, ó. Nessa parte aqui reta, tá? Então, aqui, eu vou colocar, amarrar o meu fio, que agora a gente vai fazer um aumento aqui. Então, tem o leque, né, nos três pontos altos. A gente vai entrar nesse último aqui, ó. Aqui, ó, tem o primeiro, o segundo, o terceiro. No terceiro, eu entro e eu vou dar nó no meu fio, tá? Você pode dar a laçada inicial, mas eu faço assim, ó, tá bom? Dou um nó... Nesse terceiro ponto alto. Aí, você sobe, prende, é uma correntinha. Laça por cima, duas correntinhas. Laço de novo, três correntinhas, ó. Aqui já tá arrematado o nosso fio. Aí, você entra agora aqui dentro do leque e você trabalha três pontos altos. Você vai continuar com o leque de três pontos altos. Tá? Duas correntes, entra aqui dentro e faça o leque de três pontos altos, normal. Única diferença aqui agora é que a gente vai colocar um ponto alto aqui, ó. Ó, agora você coloca um ponto alto aqui desse lado, no primeiro. Ó. Aí, ele fica com quatro pontos altos. Uma aqui, pegando nesse aqui. Aí, três dentro, no leque, né? Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. E nesse primeiro, do lado de cá do leque, tá bom? Fica com quatro assim. Esse é o nosso aumento. Agora, você vai trabalhar normal. Duas correntes, vem no espaço e trabalha dois pontos altos. Então, eu vou mostrar essa parte pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar muito grande. E é uma forma de eu poder trazer esse passo a passo aqui pra vocês, tá bom? Ó, só vai agora fazendo isso daqui. Tá? Eu vou, ó, eu vou fazer até chegar aqui. Vou mostrar novamente. Você vai fazendo os quatro cantos a mesma coisa que eu ensinar aqui, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, um instante pra vocês. Eu faço duas correntinhas, venho no espaço. Ó, a chuvarada, gente. Vou bem em cima de chuva, hein? Ó, no espaço, faz duas correntes, dois pontos altos, duas correntes. Então, agora, cheguei no leque. Então, eu pulo um, dois, entro no terceiro ponto do leque. Aí, eu entro aqui no espacinho do leque, faço um leque de três pontos altos. Duas correntes, entro novamente aqui e faço três pontos altos. Aí, eu entro aqui, ó, no primeiro ponto alto do leque e faço um ponto alto. Duas correntes. Agora, eu vou trabalhar aqui na lateral e fazendo assim. Sempre no espaço, eu coloco... Sempre no espacinho aqui, ó, eu coloco dois pontos altos juntos, tá? Ó, duas correntes. Um espacinho, dois pontos altos. Aí, nos quatro cantos, você vai repetir o que eu ensinei aqui, tá bom? Nos quatro cantos, você faz o seu aumento aqui. Aí, eu venho depois mostrando outra carreirinha. Voltei aqui, pessoal, ó. Fiz aqui no espacinho os dois pontos altos, duas correntinhas e eu vou fechar na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. Com ponto baixíssimo. Agora, gente, é o seguinte. A gente vai fazer... A gente, ó, fez o ponto baixíssimo, agora a gente caminha no segundo aqui, ó. E vai caminhar até chegar no terceiro, tá? Ó, cheguei no terceiro ponto, eu subo três correntinhas, que me vale com um ponto alto. Venho aqui nesse aqui, faço um ponto alto. Então, antes tinha um ponto alto de aumento, agora será dois pontos altos. Daí, aqui dentro, nós continuamos o nosso leque. A gente faz um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. Entro aqui dentro. E faço mais três pontos altos. Aí, eu faço aqui, ó, ponto alto no primeiro. Ponto alto aqui no primeiro. E ponto alto aqui no segundo. Tá vendo? Ó. Aí vai ficar assim. Aí vai ficar um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Aí você faz duas correntes e agora você vai trabalhando... Dois pontos altos em cada espacinho. Duas correntes. Dois pontos altos no espacinho. Eu vou trabalhar até aqui e volto com vocês pra mostrar de novo. Então, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui no outro canto. Fiz aqui no espacinho dois pontos altos. Faço duas correntes. Aí, eu pulo o primeiro. Segundo, eu entro no terceiro. E faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Cheguei dentro do leque agora. Então, a gente vai fazer três pontos altos. A gente vai fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntes. E volto aqui dentro e faço mais três pontos altos. Aí, eu venho aqui nesse primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Fica assim. Então, nos outros dois cantos você faz a mesma coisa. O restante é tudo dois pontos altos e duas correntes. Nos espacinhos. Fiz duas correntes, venho nesse primeiro espacinho aqui e faço dois pontos altos. Então, é bem fácil esse tapete, ó. Tudo repetição. Somente agora a gente vai fazendo as carreirinhas de aumento. Agora, nós vamos fazer mais... Fazem essa daqui. Aí, eu volto mostrando a outra carreirinha que também terá aumento. E depois, daí, a gente vai pro peludinho. Então, agora, terminando mais uma carreirinha. A gente vai pra última carreirinha pra fazer o peludinho. Então, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Assim. Agora, tem mais um aumento, tá? A gente caminha pro terceiro novamente. Faz um ponto baixíssimo, vem no próximo ponto baixíssimo. Até chegar no terceiro. Aí, você sobe três correntinhas que vale como um ponto alto. Aí, você vem aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, aqui dentro, você vai fazer o leque novamente. Três pontos altos. Duas correntes. Laço. Entro aqui dentro e faço três pontos altos. Agora, eu venho aqui no primeiro, faço um ponto alto. Eu faço um ponto alto no segundo, e um ponto alto no terceiro. Ficando assim. Agora, eu faço duas correntes. E agora, eu vou fazendo dois pontos altos nos espacinhos aqui. E vai fazendo. Eu vou chegar aqui, gente, e mostro novamente pra vocês. Chegando aqui no outro canto. Eu faço duas correntes. Laço. Pulo o primeiro, pulo o segundo. Entro no terceiro. E faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Entro aqui dentro do leque. E trabalho um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos que vem. Agora, eu venho no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. Aí, eu faço duas correntes. E agora, eu vou trabalhando nos espacinhos. Dois pontos altos. E duas correntinhas. Nos espacinhos é só assim. Dois pontos altos e duas correntinhas. Tá bom, gente? Então, aí, quando você finalizar, você vai cortar seu fio. Que aí, a gente vai entrar com o peludinho. E com a agulha número quatro. Aí, a gente vai entrar de novo com a agulha número quatro. Tá bom? E a gente vai trabalhar com a peça do avesso novamente. Então, bora lá. Termina essa carreira. Fecha na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Faz duas correntinhas e corta seu fio. Então, pessoal, minha pecinha já está do avesso. Não esqueça, a peça tem que estar do avesso. Pro peludinho ficar melhor pro outro lado, ó. Tá do avesso, ó. Esse é o direito. Esse é o avesso. Então, agora... Eu vou começar aqui também. Vou começar aqui, ó. Tem essa reta aqui. Só que eu não vou começar aqui. Vou começar aqui. Vamos pegar a agulha número quatro. Trabalhar do lado do avesso. Agora é o seguinte. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar. Agora a gente vai trabalhar em todos os pontos altos aqui, tá bom? Aqui, ó. Pera aí, gente. Vamos trabalhar aqui. Eu vou amarrar aqui no primeiro ponto alto aqui, ó. Da lateral, do canto. Estamos trabalhando do avesso. Eu vou dar um nó. Deixa um pedaço pra vocês arrematar, tá bom? Ó. Eu entro. Subo três correntinhas. Não vale com um ponto alto. E vou trabalhando. Vai segurando o fio e vai trabalhando ponto alto. Pra cada ponto alto. Até chegar ali no leque. Então, aqui deu um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora a gente vai entrar aqui dentro do leque. Vamos fazer dois. Um leque de dois pontos altos. Agora é um leque de dois pontos altos. Pra ele não ficar muito esgarçado. Ó, dois pontos altos aqui dentro. Duas correntes. Aí eu laço, volto aqui novamente e faço dois pontos altos. Assim. Aí agora a gente vai fazer um ponto alto pra cada um. Vem no primeiro. Um ponto alto. No segundo. Um ponto alto. Terceiro. Vem fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, assim você vai fazendo os dois, nos quatro cantos, tá bom? Aí não precisa mostrar, né, pessoal? É só vocês fazerem assim, ó. Fazer aqui nesse canto, nos quatro cantos. Fazer a mesma coisa. Trabalhar um ponto alto pra cada um. Aí aqui dentro do espaço você vai botar um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E aí um ponto alto pra cada um, ok? Aí aqui vai ter uma pequena mudança, tá? Agora a gente não vai trabalhar mais no espacinho. Agora a gente vai fazer duas correntes. E a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui tem dois pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto pra cada um. Agora a gente vai trabalhar em cima dos pontos altos. Ó, vem no próximo. Um ponto alto. Então, agora a gente não vai mais trabalhar no espaço, tá bom, gente? Aí vamos fazer duas correntes. Vem aqui, ó, agora, nesses dois pontos altos. Vem no primeiro. Um ponto alto. Vem no segundo. Um ponto alto. Duas correntes. Vem no primeiro ponto alto. Um ponto alto. No segundo. Um ponto alto. Então, vai trabalhando assim agora a volta inteira do trabalho. Quando é na reta é um ponto alto pra cada ponto alto. Aqui dos dois pontos altos, duas correntes. E aqui você vai trabalhar um ponto pra cada um. Um leque de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E um ponto alto pra cada um. Então, vai fazer assim. Aí, quando chegar no final, você entra na terceira correntinha aqui, ó. Fecha com ponto baixíssimo, faz duas correntes e corta o seu fio. E aí, nós vamos entrar, eu vou entrar novamente, finalizando com essa cor mais escura, tá bom? Que é o azul turquesa, que não é esse que tá na foto. Ele é muito diferente, gente. Quem sabe o que é azul turquesa. Não tem nada a ver com essa cor aqui. É que tá parecendo um azul piscina, mas não. É um azul turquesa, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minha carreira e depois eu volto mostrando. Nós vamos ter, ó, nós vamos ter mais duas carreiras e aí a carreira de picô, tá bom? Mais três carreirinhas além dessa aqui do peludinho. Então, pessoal, olha como é que tá ficando o tapetinho. Tá ficando bem bonito. Já acabei a carreira, tá bom? Já acabei a carreirinha aqui. Pena que não foca a cor exata, ele tá tão bonito. Não que não tá bonito aí na foto, mas ele tá bem mais bonito pessoalmente aqui, né? Ele não tá focando a cor que eu queria que focasse. Agora, a gente vai trabalhar do direito. Eu já virei a peça do direito aqui, porque a gente trabalhou o avesso dela, né? Agora, é o seguinte, a gente vai pegar a agulha 3,5. Eu vou colocar agora esse aqui no final. Tá? Temos três carreiras pra trabalhar ainda. Vamos trocar pra 3,5. Vou começar aqui. Agora, a gente vai ter uma pequena mudança só aqui dentro, tá bom? Mas a gente vai trabalhar a mesma coisa que fez antes. Só vai ter a mudança aqui dentro do leque no campo. Então, tudo que eu ensinar, o que eu ensinar aqui, vocês vão fazer no 4 cantos, pra mim não precisar tá mostrando tudo, tá? Então, vamos amarrar no primeiro ponto alto aqui do canto, ó. Esse primeiro ponto alto aqui do canto. Vamos ver se eu vou conseguir gravar, porque agora, ó, aqui o meu ateliê, a minha lojinha é do lado do quarto do meu filho, onde ele joga. Vamos ver se eu vou conseguir gravar, porque agora é 6 e pouco da noite. Agora tem mais barulho aqui em casa, né? Ó, vou prender, daí eu jogo um pra lá. E jogo pra cá. Daí já fica preso o meu fio aqui. Aí eu vou trabalhar um ponto pra cada ponto, tá? Não dá pra ver bem por causa do peludinho. Mas é um ponto pra cada um. Não dá pra ver direito. Aí só vai ter uma pequena mudança aqui, só pra ele não ficar esgarçado. Tem que ficar sentindo com o dedo quando é peludinho, né? Já acabei os pontos altos, agora eu vou entrar dentro daqui do leque, ó. Tá dentro do leque. Eu vou fazer agora três pontos altos, tá? Porque como eu tava trabalhando com o peludinho, eu fiz dois, porque ele é grosso, né? Então, agora, pra ele não repuxar aqui, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro de novo. Aí, duas correntes, aí volto aqui no leque e faço três pontos altos. É somente isso. Só mudo o leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. E agora, trabalho um ponto pra cada ponto. Aqui nos quatro bicos vai ser assim, tá bom? Então, não há necessidade de eu mostrar os quatro, né? Porque é tudo bem facinho e fácil de entender. Aí, também não fica uma videoaula tão grande e exaustiva, né? Ó, acabei. Então, ele fica assim agora. E aí, agora, eu faço duas correntes, gente. E eu continuo trabalhando ponto sobre ponto aqui na lateral. E aqui em cima também, tá? Só mudou ali o leque no quatro cantos. Aí, aqui, ó, um ponto alto pra cada. Tem dois pontos altos, faz um ponto pra cada um. Ó, aí ele vai ficar assim. Um ponto pra cada, tá vendo? Como foi feito aqui o peludinho em cima desse. Então, ó, duas correntes. Aqui tá os dois pontos altos do peludinho. Vou fazer um ponto alto aqui. E um ponto alto no próximo. Duas correntes. Volto aqui, ó. No próximo grupinho de dois pontos altos. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Separado por duas correntes. Então, vamos assim. Daí, na próxima carreira... Deixa eu olhar aqui. Vai ter uma pequena modificação também, tá bom? Então, faço essa volta inteira assim, desse jeito. Qualquer coisa, eu volto o vídeo. E depois eu venho com a próxima carreira. Então, pessoal. Agora, a gente vai pra penúltima carreirinha. Então, aqui, ó. Fio duas correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. Agora, aqui nos quatro cantos, eu vou repetir. Ó, subo três correntinhas que me vale com um ponto alto. E eu vou fazendo um ponto alto pra cada um. Única coisa que vai mudar também aqui nessa carreira... É ali... O ponto leque dentro dos cantinhos, tá? Única diferença também. O restante é tudo igual. Ó, vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ó, chegou aqui no cantinho agora... Aqui dentro do leque. É um leque de dois pontos altos. Então, você coloca, ó. Dois pontos altos aqui dentro. Duas correntes. E a volta aqui dentro e faz mais dois pontos altos agora. Pronto. Agora, a gente só muda isso. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Agora, o restante... Você faz um ponto alto pra cada um. E na reta vai continuar a mesma coisa também. E na reta vai continuar a mesma coisa também. Ó, faço duas correntes depois que terminar assim, e agora eu venho e coloco um ponto pra cada aqui, tem dois pontos altos, coloco um ponto alto pra cada ponto, em cima do ponto. Duas correntes, um ponto alto pra cada, colocando em cima de cada ponto alto. Então, é isso, pessoal, tá? Então, aqui no cantinho vai ser assim, ponto alto pra cada, e aqui dentro do leque é um leque de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, faz ponto alto, e aqui duas correntes e coloca ponto alto sobre ponto alto aqui, tá bom? Então, faça a volta inteira, aí nós vamos para a última carreirinha, que é a carreira de bico, tá bom? Então, pessoal, vamos para a última carreirinha do tapete, bora lá. Bem rapidinho esse tapete pra fazer. Então, vamos lá, ó, fiz duas correntes, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? E agora, eu vou fazer uma correntinha, e eu vou pular um, dois, três, no, ó, um, dois, três, quatro, no quinto ponto alto, no quinto ponto alto, no quinto ponto alto eu vou entrar e fazer três pontos altos. No quinto ponto alto, 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 eu vou entrar e fazer três correntinhas pra subir e pra fazer o picô. Eu entro nessas duas alcinhas aqui, puxo e prendo ponto baixo formando picô, laço, entro aqui dentro novamente e faço três pontos altos. Uma correntinha, eu pulo um, dois, três, eu entro no quarto. Pra dar certinho aqui. Eu faço uma corrente, laço, agora eu venho aqui no leque e a gente vai fazer um leque de quatro ponto alto. Aqui na reta e aqui em cima é um leque de três ponto alto, um picô e três ponto alto. Somente nos quatro cantos é um leque de quatro ponto alto. Ó, então, eu entro aqui dentro, vou fazer quatro ponto alto. Três. E quatro ponto alto. Eu faço três correntinhas e entro aqui dentro e faço um picô. Laço, entro aqui dentro novamente e faço quatro ponto alto. Eu não vou mostrar os quatro cantos, gente, volto o vídeo, tá bom? Quatro ponto alto. Então, assim, ó. Ficou assim. Então, aqui no primeiro ponto eu fiz uma correntinha, né? Aí eu pulei um, dois, três, quatro. No quinto eu entrei, eu fiz um leque de três ponto alto, um picô e três ponto alto. Aí eu fiz uma correntinha, pulei um, dois, três, entrei no quarto ponto, fiz um ponto baixo. Fiz uma corrente, entrei aqui no leque, fiz um leque de quatro ponto alto, duas correntes e quatro ponto alto. Eu faço uma corrente. Aí eu vou fazer que nem aqui, ó. Aqui foi um, dois, três, no quarto, ó. Um, dois, três, no quarto eu entro e prendo um ponto baixo. E uma correntinha, agora, um, dois, três, quatro. No quinto eu entro e faço agora três pontos altos. Três correntinhas pra subir, pra fazer um picô. Entro nessas duas argolinhas aqui, puxo e prendo um ponto baixo, formando um picô. Laço, entro aqui dentro e faço mais três pontos altos. Fica de olho, tem pernilongo aqui, a gente já tem que ficar de olho, né? Ó. Uma corrente e agora a gente vai entrar nos espacinhos. Então, prende aqui com ponto baixo no espacinho. Faça uma corrente. Agora, aqui na reta, gente, vai ser assim. Um espacinho vai ser pra prender com ponto baixo e o outro espacinho vai ser o leque. Então, eu fiz uma correntinha, lacei, venho no espacinho, faço um leque de três pontos altos. Sobe três correntinhas, entro nessas duas argolinhas, faço um picô. Laço aqui novamente e faço três pontos altos. Uma corrente de separação. Então, venho aqui no espacinho, entro aqui dentro e prendo com ponto baixo. Uma corrente. Laço, venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Três correntinhas, entro nessas duas alcinhas, prendo, faço um picô. Laço aqui dentro e faço três pontos altos. Uma corrente. Venho no espacinho e prendo com ponto baixo. Uma corrente e assim vai fazendo. Um ponto, num espacinho, prendo com ponto baixo. No outro espacinho, você faz o leque de três pontos altos, um picô e três pontos altos. Aí, você vai e vai... E vai dar certinho aqui, vai prender com ponto baixo. Quando prender com ponto baixo, você sobe uma corrente e pula cinco pontos, entra no quinto ponto aqui, tá bom? E vai fazendo. Aqui, você faz quatro leques nos cantos. Faz como eu fiz aqui. E eu vou mostrar mais uma vez esse canto aqui pra vocês. Então, aqui, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui. Ó, eu... O último caiu certinho aqui, ó. Prendi no último espacinho com ponto baixo e fiz uma correntinha. Aí, eu pulo. Aqui, eu vou pular seis, tá? Porque lá, a gente começou aqui em cima. Então, vamos entrar no sexto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entra no sexto. Aí, você faz o leque de três pontos altos. Aí, você sobe três correntes. Entra nas duas argolinhas e prenda formando picô. Entra e faz mais três pontos altos. Uma corrente. Pula um, dois, três. Entra no quarto e prenda com ponto baixo. Uma corrente. Laço bem aqui no cantinho, né? Vou fazer um leque de quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Três correntinhas pra subir. Faz o picô aqui. Laço. Entro. Quatro pontos altos. Uma corrente. Aí, pula. Um, dois, três. Entra no quarto. Prenda com ponto baixo. Uma corrente. Laço. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto. Três pontos altos. Três correntinhas pra subir. Passa um picô. Três. E mais três pontos altos. Uma corrente. Aqui, gente, pode entrar no quinto, ó. Se não vai ficar muito longe. Não tem problema. Não vai interferir em nada. Entra no quinto. Não vai interferir em nada, tá bom? Aí, faz o leque. Um pontinho a mais, um a menos pra frente, pra trás, não tem problema. Aí, uma corrente. E aí, eu prendo aqui com ponto baixo. Aí, uma corrente. E agora, aqui, eu, no próximo, eu faço um leque. Aí, no próximo, eu prendo. No próximo, o leque. E assim, você vai fazendo, tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo. Mas, ó. Tá bem explicadinho, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Isso tá bem explicadinho. Eu vou terminar o meu. Eu vou arrematar ele. E vou trazer ele pra vocês, tá bom? Prontinho. Então, pessoal. Olha que lindo que ficou, gente. Olha a lindeza que ficou. Vai pegar uma sombra aí, que é de noite, né? Olha que lindo, gente. Viu como ele não ficou torto, ó? Ele ficou bem bom, ó. Ele não ficou torto, tá vendo? Olha como ele ficou perfeito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Quem fizer, me marca lá no Instagram, que aqui é o Crochê 12. Que daí eu vou postar no Store que você fez pela minha videoaula e te agradecer lá, tá bom? Como as meninas fazem. Então, eu espero que tenham gostado, gente. Porque eu amei o resultado. Eu vou ver se eu consigo trazer a tampa do vaso pra vocês, tá bom? Não vou prometer nada, gente. Mas se eu conseguir, eu faço passo a passo da tampa do vaso. Tá bom? Um abraço a todos. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.